A torcedora número 1 do Galo, sem dúvida alguma, é Dona Nair. Ela tem 91 anos, mas só começou a viver o futsal há 13, quando o marido acabou falecendo. Ele ia sozinha sempre. Eu ficava com as meninas, né? E ele ia. Todo jogo, ele não perdia um jogo. Depois ele faleceu e comecei a ir. E até agora, quando tem jogo, ó. Na rua onde ela mora está o Clube do Atlântico e também a igreja. Mas adivinhe onde ela passa os domingos. Adivinham. É que a missa tem que subir. E o Atlântico é só descer. Mas eu grito, eu acompanho. Eu sempre vou com a filha, né? Ela é minha companheira. Vamos por tudo, só nós duas. E tem um jogador em especial que é o amigão da Dona Nair. Não sei, porque a gente se comunica mais, não sei, ele... Não sei. Tem que te explicar. Quando entra o que quer no jogo, já é outra coisa. Todo mundo tem confiança nele. Já fui em aniversários dela. A família, já fiz surpresa pra ela de chegar em restaurante, dentro da casa dela. Ela tem um carinho enorme por mim. Tanto pela equipe também, mas por mim em especial. Que desde quando eu chego na quadra ali, ela já olha pra mim, já me manda um beijo, um tchau, já deseja boa sorte. Aí quando eu a vejo, eu já falo, ó, tô tranquilo que... Claro que a gente tem que fazer o nosso dever aqui, mas... Ela já tá nos ajudando ali na resinha dela, no pensamento positivo dela, que é muito forte. E aí, amigão, como é que tá? Ô, Dona Nair, tudo bem? Como é que a senhora tá? Tudo tranquilo? Obrigado, seu nome. Acharam a senhora aí, então? Acharam. Tavam se procurando, pedindo contato, pedindo tudo aí. Eu? Que bom. Toda vez que a senhora tá aí, fala pra eles, né? A vitória não acerta. É ali, né? Bem no teu cantinho ali, né? É, gente, quando descobre que tá de aniversário, dá um presente, ele me traz um pra mim também. Quando eu tô de aniversário, não pôde vir aqui almoçar com nós, porque ele tinha concentração, né? E como uma boa torcedora e amiga, ela tem o direito de cobrar. Oi, Keké! Tá me escutando? Domingo eu quero vitória, hein? Ó, pra turma toda. Beijo. Boa sorte. Tchau, tchau, tchau.